Gustavo Lima assistindo um filme com Andressa Suíta, repreende ela por não prestar atenção no filme, mas, sim no celular. Querendo ver tudo bebê. Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Sabemos que em quesito bagunça, Gustavo Lima, também é embaixador. E fica mais engraçado e melhor ainda, quando Andressa Suíta está junto a ele. Mas o que agitou os fãs e viralizou na internet, foi o vídeo, do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, na cama assistindo um filme juntos. Porém, parece que Andressa Suíta, não estava tão no clima do filme assim como Gustavo e isso fez com que ele repreendesse a Andressa. Veja agora mesmo. Claro que não brigaram. Isso foi uma repreensão de brincadeira. Pois, riram juntos no final. O que você achou? Comente aqui embaixo e até mais bebê.